Onde Andarei Sem tua direção Sem tua mão a me guiar A noite vem E fraco sou o Senhor Para chegar sozinho ao lar Onde Andarei Com o mundo a me atrair Se sou propenso A te deixar Onde Andarei Confiando sempre em mim Vem, ó Senhor Meus pés guiar Quando aos portais Do céu enfim chegar Por ruas de ouro Eu andar Por prado Em flor Por fim Entenderei Que tudo Dizendo ao teu Cuidar Onde Andarei Com o mundo a me atrair Se sou propenso Se sou propenso A te deixar Onde Andarei Onde Andarei Sem tua direção Longe da luz Longe da luz Sem tua direção A me guiar Sem teu amor a me guiar Sem teu amor a me guiar Legenda por Sônia Ruberti